Ex-Presidente da República, José Manuel Ramos Horta Hateten, situação política se foi impacto negativo da economia rai-larã. Ramos Horta Hatolia Hirakne relaciona com a incerteza política no orçamento geral do Estado nebe-la-iha. Também Horta considera que o investidor número um no governo-lhe o orçamento do Estado. Não é bem hira-la-iha o orçamento geral do Estado se foi impacto na economia. Mas que não é, Horta Hatolia foi confiança para o Presidente da República, mas que se foi ter decisão da situação política não é. Boa para a cláusula, boa para a ação diplomática internacional e boa para o Ramos, boa para o problema para que sim o sexto governo, mas que o orçamento lhe o orçamento do Barão, o orçamento do Odessa União, projetos de Barão continuam na FATEN e cooperação internacional, apoio internacional, financiamentos e rai-ser-selho com a União Europeia, Austrália, China, Japão, Coreia do Sul, continua e tanto rai-ser-selho, tudo ser minha amizade e continua o apoio na FATEN e a falta para ir. Quanto ao projeto do FON, investimento no Barão, agora sim o investidor do Burkira, Michael Liao, a minha opinião, e o Balão, o Brasil, a Indonésia, o Brasil, a Europa. Portanto, funcionamento normal, então, pode ser a lei, se manda ser a lei, na FATEN. A economia, claro, se é impacto negativo, a Atina ainda não é, mas não é, mas a situação internacional é difícil, e nós, Timor-Leste, mas Timor-Leste, o Rio, também, investidor número um com o governo, com o Estado, se lhe o orçamento geral do Estado, ou se demora, se é impacto na economia. Quanto à situação política, o presidente Marcialo, a decisão. Entretanto, novidade política, horas negrada, o governo planeia a ONU, atua apresenta o programa da rua, com a anotação e o Parlamento Nacional. Mas, Beto, agora, a Mós, Plenária do Parlamento Nacional, se dá o clão normal, também o presidente do Parlamento Nacional, se dá o que dirige reunião líder bancada, para a realização plenária. Celestina Teles, Aniceto Leite, GEMEN.